O que se tornou eu, vim a ser prefeito do Itapé, é de ver a necessidade, a gente quer uma mudança na política, quer ver uma política mais direcionada para as pessoas carentes, então como a nossa cidade tem várias áreas carentes, eu sou um filho da cidade, então jamais poderia deixar de dar minha contribuição para esse município, mesmo sabendo que é uma função árdua, é uma coisa muito difícil de ser prefeito, porque você não consegue agradar a todos, você não consegue pletear e fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, porque aqui você não faz o que quer, você faz o que pode, mas eu como filho de Itapé, nascido, criado aqui em Itapé, achei por bem me colocar à disposição e estou levando a administração a sério, fazendo aquilo que é necessitado, não aquilo que poderia, Itapé precisa de muito mais coisas, muitas mais ações, mas infelizmente devido às situações que passam no nosso país, devido à situação que Itapé se encontra, Itapé hoje caiu, Itapé já foi uma cidade de 1.2, hoje nós estamos sofrendo aqui com 06, uma cidade de 13, 14 mil habitantes, que há população Itapé hoje, e nós estamos recebendo recursos para administrar 4, 5 mil, como cidade que recebe recursos para 4, 5 mil, é muito difícil, mas com a força de Deus e com vontade, eu acho que esse primeiro ano foi um ano de muita experiência, de muito aprendizado, que a vida hoje em dia é sempre aprendizado, a gente tem levado a nossa gestão em dias, todos os funcionários estão recebendo em dias, independente de setor de trabalho, de setor de educação, setor de administração, setor de saúde, nós estamos mantendo todo o salário disso, isso é uma vitória para a gente, mas nós queremos muito mais para a nossa cidade. Com certeza, a situação econômica do país afeta os municípios, principalmente os municípios de pequeno porte, como é Itapé, Itapé eu digo pequeno porte, mas Itapé não é uma cidade pequeno porte, Itapé é uma cidade de médio porte, mas hoje se encontra em pequeno porte, devido a alguns problemas administrativos anteriores, nossa cidade hoje encontra-se como pequeno porte, mas afeta realmente, porque a arrecadação cai, quando cai no governo federal, cai no governo estadual, cai no governo municipal, e tem afetado e muito, realmente esse ano, eu nunca vi uma crise tão grande em torno de todas as prefeituras, tendo que demitir, todas as prefeituras estão passando por dificuldades, e não é diferente de Itapé, mas a gente trabalhar, não levar, ficar achando que a crise é o problema, o problema é nós, conscientizarmos a população, que um gestor sozinho nada fará, nós temos que ter apoio da população, a população tem que nos colaborar também com a gestão, nós temos que fazer uma gestão dividida, entre gestor e a população, porque prefeito nenhum melhorar a sociedade, o prefeito administra a cidade, ele é o gerente do povo, mas precisa que o povo participe mais, que o povo entenda a situação e que o povo venha ajudar a nossa administração, é isso que eu espero no segundo ano, que eu tenha uma população mais próxima da nossa gestão. O sonho, o sonho é que você gostaria de resolver todos os problemas do município, nós temos problemas gravíssimos, como saneamento básico, nós temos o nosso cemitério precisando de ampliação, que hoje está lá, quando as pessoas perdem seus entes queridos, estão em dificuldade, então esse é um sonho que eu gostaria de ter resolvido no primeiro ano, em realidade é o que até hoje eu pude fazer, nada mais do que eu pude fazer, eu poderia fazer, porque nosso município não tem recurso, nosso município não descone a lei, nós estamos pegando um ano que vamos recadar em termos de 30% a menos do que o ano de 2016, então é impossível você levar essa administração e fazer todo o seu sonho, mas eu tenho muita fé em Deus, que vamos conseguir fazer muito pela nossa cidade e pelo nosso povo tão querido, que eu gosto muito, que é a Itapé. É uma análise com todas as dificuldades, mas é uma análise positiva, nós temos aí, através de pesquisa, através das pessoas que têm analisado o nosso governo, têm entendido a nossa dificuldade e temos feito ações de melhoramento, como nós temos hoje um serviço social atuante na cidade, o serviço social realmente tem, as pessoas têm medido nas ruas, prefeito, parabéns, o serviço social está funcionando, aqui hoje nós estamos realmente vendo que o social existe em Itapé, nós temos na parte da educação, tivemos melhoramento na parte da educação, tanto nos prédios, na sala de aula, acabamos de construir agora, de receber agora um colégio de seis salas maravilhoso, que vamos, com fé em Deus, para o ano estar inaugurando, na saúde tivemos avanços, como nós temos médicos especialistas, em oito especialidades, nós estamos com o nosso PSR funcionando e poderemos melhorar mais ainda, eu tenho certeza que algo de melhor virá para o ano e eu tenho certeza, com a força de Deus e com o pensamento positivo e com aquela vontade de melhorar a vida do Itapé, nós vamos concluir nosso governo com bastante êxito e com bastante opiniões a favor do nosso povo. É a crítica, tem uma delas que são construtíveis, a crítica é normal, em qualquer ser humano é normal, você saber em qualquer gestão, em qualquer segmento, que seja público, que seja privado, tem as críticas, mas nessas críticas eu costumo tirar algo de proveito, algo onde é que está errado, verificar, acompanhar mais a equipe, cobrar um pouco mais da equipe, a crítica ela sempre virá e sempre terá. Agora, tem críticas que realmente são políticas, críticas e políticas eu deixo de lado, mas a crítica realmente que é feita na gestão com seriedade, com vontade de melhoramento, essa crítica é bem-vinda e será sempre aceita por esse gestor. Eu acredito que a população tem que participar mais, a população tem que vir à prefeitura, a população poderá fazer reuniões nos bairros, convidando o prefeito, para que o prefeito se esclareça por qual motivo ainda não foi feita aquela ação ou deixou de fazer aquela outra ação, mas que a população nos trouxesse soluções, mostrando como deve ser feito. Porque eu realmente queria fazer tudo no primeiro ano, eu gostaria de ter feito muito mais pelo meu município, mas a situação não tem como se fazer tudo. Aqui você tem que dar prioridade. Então, nós estamos levando a nossa gestão por prioridade. Eu vejo hoje que a prioridade maior do nosso município, além de fonte de renda, nós precisamos desapropriar uma área, trazer empresas para dar emprego ao nosso povo, nosso povo é um povo honesto, trabalhador, pessoas dignas e não tem oportunidade de emprego. Então, essa participação, esse envolvimento da população com a gestão será muito importante. Então, nós hoje, eu quero dizer à população que nós criamos uma parte de administrar por prioridade. Qual a prioridade número um? Pagamento em dia do funcionalismo público. Nós temos que honrar as pessoas, cobrar dos funcionários, das pessoas que trabalham aqui, se dedicam um pouco mais para o município, que tudo aquilo que está sendo feito será de benefício para toda a nossa população. Então, é um avanço. Nós temos a prioridade, que eu volto a dizer a você, a reforma do cemitério é uma coisa, né? E melhorar muito o saneamento mais para a nossa cidade. Essa é uma prioridade. Eu acho que a população vindo junto com a gente, a gente vai melhorar muito mais. Nós não temos o que conquistar muito em 2018 para a nossa cidade. Sim. Por quê? Porque eu acho que a maioridade penal, a partir de 16 anos, se você dá o direito de votar hoje, com as informações, com a globalização, com a participação em vídeo, em internet, porque está tudo avançado, eu acho que o jovem com 16 anos, ele já está preparado, né? O jovem com 16 anos, com essa mídia toda que tem aí, ele está pronto a ser responsável pelos atos dele. E, com certeza, eu sou a favor, com 16 anos, que venha realmente ser aquele jovem responsável. E até porque eu acredito que venha responsabilizar mais o jovem se a gente concluir isso futuramente na Constituição brasileira. Nas horas largas, eu gosto de trabalhar. Eu sou um homem de trabalho. Eu estou sempre nas minhas empresas, né? Eu tenho minhas propriedades de fazenda. Nos fins de semana, eu estou... Já que eu dobrei mais esse ato de administrar o município. Então, eu tiro 3, 4 dias para administrar o município. Então, nas minhas horas de folga, hoje em dia, eu estou nas minhas empresas. Eu tenho empresa em Gandu. Estou lá na empresa em Gandu, final de semana. Estou nas fazendas. E tiro um pouquinho para o lazer, mas muito pouco. Porque eu sou um homem de trabalho. Todo dia, para mim, é dia de trabalho. Isso me glorifica muito e me deixa muito satisfeito de eu estar trabalhando todos os dias em prol dos meus filhos, em prol da minha nação, em prol do meu país. Então, meu dia a dia é isso. É trabalho. Isso sempre me vem e trabalha. Isso me deixa bastante à vontade, porque é uma coisa que eu deixo, às vezes, no lazer para trabalhar. Mas também tenho minhas horas de ter meu lazer. A dificuldade de você administrar a sua empresa privada, a sua própria empresa, é porque lá você cria as suas normas, e as normas criam uma forma de levar a empresa. E você está ali. Você é quem dita as regras ali. Você entendeu? É claro que você tem gerenciamento, você tem encarregado, você tem o seu pessoal. Eu sou muito, lido muito com o funcionalismo, sou muito lado a lado com o funcionário, ajudo o funcionário, trabalho junto. E na empresa pública, você tem uma dificuldade muito grande. Vícios, né? Nós temos muito vício das pessoas. Às vezes, as pessoas não querem contribuir, as pessoas querem simplesmente chegar ao trabalho, né? Algumas pessoas gostam de chegar só ao trabalho, só para marcar presença. Isso é difícil para quem vem de uma gestão privada. E quando chega na pública, se depara com um problema desse, até você colocar as pessoas. Esse primeiro mesmo ano foi um ano de muito desafio, porque você mostrou à população, mostrou ao funcionalismo público, quem trabalha conosco, que tem que trabalhar para poder receber. Então, a gente tinha uma cultura na cidade que muitos nem no trabalho não aparecia. Então, esse primeiro ano foi um ano mais de você pegar em afim e mostrar para o servidor que ele tem que trabalhar. Até porque eu estou aqui gerindo, administrando um dinheiro público. Então, eu não posso simplesmente fazer as vontades de A ou B ou C, nem tampouco as minhas. Eu tenho prestação a fazer a população. Então, realmente, é muito diferente, entendeu? É muito difícil. São desafios que só conhece quando você chega na mesa de prefeito. Porque eu tinha muita vontade de fazer aquilo que eu gostaria, mas, lamentavelmente, eu não posso fazer o que eu gostaria. Eu tenho que fazer aquilo que a lei me permite. Então, eu gostaria aqui de dizer todo o nosso funcionalismo, todos os nossos parceiros, colaboradores. Nós temos muita gente que estão afim realmente de melhorar. Mas tem aí uma minoria que ainda não tem um compromisso ainda com a cidade. É essa que é a dificuldade. Mas eu tenho certeza que nós vamos, a partir de agora, as pessoas já sabem o que o gestor pensa, o que o gestor quer e o que a população precisa. Eu gostaria de juntar aí agora todo o nosso funcionalismo, né? Nesse final de ano aí e dar um abraço a todas aquelas pessoas, nossos secretariados, nossos diretores que foram, que me abraçaram, né? Que facilitaram o meu dia a dia aqui no trabalho. Tivemos muitos desafios e eu tenho certeza, né? Com a força de Deus, né? Com todas as dificuldades, nós vemos mantendo o município, né? Dentro da situação que, eu digo para você, poderíamos fazer mais financeiramente? Não. Nós temos feito muito mais pelo apoio, né? Do nosso funcionário, dos nossos colaboradores. Mas eu tenho certeza que o ano que vem, as pessoas já sabem como é a gestão. Eu também já peguei um pouco mais de prática. Já procurei, já passei a conhecer todo o funcionalismo, né? E de que forma a gente pode levar essa administração com mais afinco, com mais seriedade. Porque eu digo sempre, nunca está tão tudo bem que não possa ser melhorado. É isso que eu espero que para o ano Deus me dê essa força, me dê essa coragem, continue me dando força e coragem para que nós venhamos administrar a Itapé como a população precisa, como a população que é e merece. Esse é o nosso desejo a todos aí. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui agora desse blog e desejar a todos os itapéenses, né? Que realmente tenhamos um 2018 com mais saúde, né? Com mais trabalho, que as pessoas precisam de oportunidade de trabalho, né? Que Deus abençoe Itapé, continue abençoando Itapé e realmente Deus abra as portas para o nosso povo, né? E eu falo que abri as portas em termos de trabalho, em termos de crescimento, né? Em termos de oportunidade e que nós venhamos ter um 2018 cheio de paz, cheio de felicidade para Itapé e que Itapé venha se desenvolver a cada vez mais, que Itapé venha ter mais, Deus nos dê essa permissão de fornecer mais oportunidades para as pessoas de Itapé e deixar um 2000, um 2000, agradecer a Deus pelo 2017 e pedir a Deus para um 2018 melhor, mas para todos os itapéenses, para todos os funcionários, para todo cidadão itapéense, que seja da zona rural, que seja da estiva, de trocamento, né? Que seja do Palmeira, que seja realmente que Deus abra as portas como vem abrindo para Itapéense e dê dias melhores para a gente. É isso que eu espero e desejo a todos os itapéenses de coração. um feliz 2018, um bom final de ano e um feliz 2018 e que Jesus Cristo, né? tenha entre nos lares de todos, trazendo mais oportunidade, mais conforto e mais alimento para todos. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?